2 horas 45 minutos, as chuvas causam estragos em muitos locais públicos e também privados, né? Casas, prédios, muitos locais que acabam tendo prejuízos, aí acabam tendo coisas quebradas, destruídas, ficando sem água, sem energia. E nós vamos tentar entender se, com esses fenômenos naturais, as pessoas, os moradores, têm algum direito, se podem cobrar o Estado, se podem recorrer a alguém. Nós estamos em contato agora com o advogado especialista em Direito Condominial, Eric Keller Camargo. Doutor Eric, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Estúdio CBN. Marco, uma ótima tarde a você e a todos os seus ouvintes. É um prazer estar com os amigos da CBN novamente. Bom, a gente vê, por exemplo, né, chuvas que acabam invadindo condomínios, né? Até citei aqui um exemplo de prédios que têm garagem descoberta, né? E aí os moradores acabam tendo um acesso dificultado para entrar no próprio prédio, descer do carro e entrar no prédio, né? Às vezes a água está alta. Quando acontece algo dessa maneira, há quem recorrer? Há a quem recorrer? Existe alguém para quem recorrer, doutor Eric? Marco, é uma situação muito complicada que a gente tem experimentado junto aos condomínios. É inegável que a gente vem sofrendo em Campinas e região com chuvas torrenciais de maneira exacerbada e, principalmente, de maneira histórica dentro de uma análise completa que a própria CBN vem mostrando isso ao longo de suas reportagens. Acho que a maior dificuldade que nós temos nessa situação é de a quem responsabilizar e como fazer isso. Porque, como você colocou no início da nossa conversa, é difícil você prever o imprevisível. As chuvas que vinham naturalmente acontecendo ao longo dos anos e que são normais e que demandam a expertise de serem prevenidas, de ter a manutenção dentro dos condomínios da maneira adequada, você deixa tudo isso de lado quando você tem a segunda maior chuva da história de Campinas. Então, a primeira coisa que a gente precisa analisar em situações como essa é Foram realizadas as manutenções e as prevenções necessárias que poderiam, de alguma maneira, minimizar os prejuízos? Segundo ponto, é obrigatório por lei e o Código Civil prever situações assim de que o condomínio tenha o seu seguro, que ele contrate um seguro que venha resguardar os condomínios de determinados danos. As questões principais que a gente tem experimentado é a seguinte Fatos naturais como este, muitas vezes, não são cobertos por apólices de seguro. A gente tem experimentado em Campinas um excesso de chuva, não só em um dia, mas de dezembro para cá, que tem afetado demasiadamente a segurança de todos na parte interna do condomínio. Então, o que a gente também precisa verificar é a seguinte, as manutenções preventivas foram feitas, as correções necessárias foram feitas, se foram, elas foram também levadas à Assembleia para que a Assembleia pudesse deliberar a realização de manutenções e obras de prevenção que pudessem antever essas questões. Então, essas situações é que precisam ser analisadas para que a gente possa, de alguma maneira, atribuir a responsabilidade a um ou a outro, ou se não, infelizmente, atribuir isso aos fatos naturais que nós estamos vivendo neste momento de chuva exacerbada. Bom, e acontece também que qualquer processo dessa maneira de se apurar responsabilidades, demora para que seja concluído. Então, não é uma resposta imediata que vem, ainda mais, com o fenômeno natural imprevisível. Exatamente, Marco. E um pouquinho mais além do que isso, é preciso entender que fatos naturais, eles podem não ter atribuição de responsabilidade a alguém. O síndico, ele tem por prerrogativa e por obrigação legal a contratação de seguro e a realização, a manutenção e os resguardos de todas as áreas comuns. Porém, por outro lado, ele também está limitado àquilo que a Assembleia decide. Então, nós podemos ter, em determinados condomínios, por exemplo, uma deliberação da não realização de algumas obras que pode, de alguma maneira, ter contribuído ao eventual dano. Por outro lado, a gente tem também a omissão de determinados administradores, síndicos e assim por dentro, de que não levaram à Assembleia uma necessidade de antever essa situação e de realizar o rateio necessário à realização daquelas obras. O que a gente tem visto muito hoje, de dezembro para cá, é a queda de muros, a queda de gradis nos muros, isso tem sido muito levantado. A gente tem visto inundação de garagem e aí, por consequente, às vezes você inunda a garagem e isso acaba afetando também o elevador, porque aí a água entra no fosso do elevador e isso também prejudica. Ou seja, aquilo que você bem pontuou, é a imprevisibilidade da quantidade de água que a gente tem visto cair em Campinas nos últimos dias. E quando se trata, claro que o senhor é especialista em direito condominial, mas quando se trata de uma casa fora de condomínio, existe algum direito, doutor Eric? Existe, Marco, porque assim, dentro das responsabilidades do poder público, também estão as obras necessárias de contenção, de prevenção e tudo aquilo que venha a minimizar ou a antever situações como essa. A questão é que a gente também não pode deixar de fazer uma meia-culpa de que muitas das atitudes dos nossos cidadãos também contribuem para as enchentes. Então, uma análise profunda de cada caso poderá nos levar a uma ação, não necessariamente jurídica, mas também administrativa, de cobrar o poder público de algo daquilo que ele deveria ter feito e não fez. Só que a gente não pode deixar de analisar também, como eu disse, de que atitudes dos próprios moradores com descarte de lixo, com a não verificação adequada dos seus próprios encanamentos que chegam às redes de águas municipais e públicas, também podem ter contribuído para isso. Da mesma forma como nós temos na área privada as responsabilidades atribuídas aos seus condôminos, no poder público nós também temos essas responsabilidades e elas precisam dar análise de uma maneira global para que a gente consiga atribuir responsabilidade a quem efetivamente fez ou deixou de fazer alguma coisa para que a gente consiga se ver ressarcido de eventuais danos. E não havendo essa comprovação de ação ou omissão, infelizmente, é aquilo que a gente chama do fato da natureza. E aí, infelizmente, cada um precisa acabar arcando com os seus danos gerados por conta desses fatos naturais. Para a gente fechar, doutor Eric, uma pergunta do Leandro Pires. Ele mora num condomínio e teve o carro danificado pelas chuvas dentro do condomínio. Ele pode acionar a administradora ou, por exemplo, quando a pessoa vai se mudar para um condomínio, já sabe que pode ter esse perigo? É aquilo que a gente torna a dizer. É sempre difícil de nós prevermos a imprensibilidade. A responsabilidade do condomínio é aquilo que nós chamamos de responsabilidade objetiva. Então, para que o Leandro e outros condôminos na situação dele possam se ver ressarcidos, é necessário que ele consiga comprovar uma ação ou omissão do condomínio que pode ter contribuído de alguma forma para com aquele fato e aquele dano que ele experimentou. Isso tudo quer dizer o seguinte, todos os condôminos, todos os síndicos têm também a responsabilidade de deliberar em assembleia ações, verbas e atitudes necessárias de maneira a zelar pelo bem comum. Se o condomínio dele deixou de fazer alguma coisa, deixou de colocar em prática alguma ação que pudesse, de alguma forma, evitar isso, ele provavelmente vai ter o direito a ser responsável, vai ser o direito de ter indenizado esse dano ocorrido. Por outro lado, se ficar comprovado que o condomínio tomou todas as atitudes necessárias e a queda da árvore chegou a um ponto de que foi um fato natural, uma chuva muito grande, como nós vimos ontem, anteontem aqui em Campinas, aí, infelizmente, ele deverá arcar com os danos que ele sofreu em decorrência disso. Complementando, Marco, e todos os amigos da CBN, o que a gente tem visto também é o seguinte, a gente tem muitas seguradoras neste período de chuvas que têm também buscado se esquivar da indenização. Então, é preciso que o condomínio busque um auxílio jurídico, uma análise bastante aprofundada de cada apólice para que a gente consiga auxiliar os condôminos e o próprio condomínio no ressarcimento de eventuais danos que possam ter ocorrido. Bom, só algumas das dúvidas, às vezes, se fica de mãos atadas, né? Mas o doutor Eric Keller Camargo, advogado especialista em direito condominal, conseguiu tirar algumas ainda. Muito obrigado pela participação, doutor Eric. Esperamos não precisar voltar a falar sobre isso tão rapidamente, mas a gente pode acioná-lo a qualquer momento, ok? Eu fico sempre à disposição de vocês, Marco, e reiterando a todos os seus ouvintes, a gente sabe do tamanho da CBN, para que as pessoas que a gente sabe que possam ter sofrido um dano, e isso às vezes exacerba os nossos sentimentos, mas que cada um tenha serenidade neste momento, para que consiga auferir efetivamente as responsabilidades, ou se, infelizmente, esses danos acabaram sendo causados em decorrência de fatos naturais que ocorreram, e a CBN muito bem pontuou isso recentemente nas suas reportagens, do tamanho das chuvas que nós tivemos em Campinas, salvo engano, a segunda ou terceira maior da história da cidade, e isso, infelizmente, acaba sendo imprevisível, que nós falamos até agora. Obrigado, um abraço agora, duas horas e cinquenta e...